Pézinhos de brisa Minha menina não levo nada mais Vou auto alterando Acelerando seus sinais vitais Pézinhos de brisa Minha menina Seis tranternos de paz Vou auto alterando Acelerando meus sinais vitais Ritos na mochila Minha menina não levo nada mais Vou auto alterando Acelerando seus sinais Pézinhos de brisa Minha menina Minha menina Seis tranternos de paz Vou auto alterando Acelerando seus sinais vitais Ritos na mochila Minha menina não levo nada mais Vou auto alterando Acelerando seus sinais vitais Para quem flutua Lindo é o meu povo da rua Na rua de ter Lindo é o meu povo da rua Lindo é o meu povo da rua Procura pra tempo tua Lindo é o meu povo da rua É pra viver a lua Procura pra tempo tua Lindo é o meu povo da rua 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 Lindo é o meu povo da rua